E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta hoje com mais um Podteclas, dando continuidade ao assunto de poliacordes, polichordes, policordes, aí você fala do jeito que você quiser. Tá bom? Eu e o Lucas Caneiro. Salve, galera! Ó, eu até assino, isso não é alusão a nada não, galera. Você quer? Beleza? Não tô apontando ninguém, não. Como é que vocês estão, galera? Tudo na paz? Estudaram lá o outro Podteclas? Estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilharmos um pouco do que a gente sabe. E ó, sempre informação de relevância para vocês, os tecladistas do momento. Bom, hoje então a gente vai dar continuidade e a gente ia falar de acordes menores, né? Sim, eu te cortei da outra vez, mas hoje eu vou entregar um pouco do que a gente costuma tocar, não somente no New Soul. Já pega o papel e a caneta aí, já deixa o seu like e já compartilha essa live aí, viu? Vamos lá então, Ida? Vamos lá! Na outra live sobre os polichordes ou policordes, ou como você queira chamar, nós tocamos o acorde 5 sobre 1. Hoje não vai ser diferente, tá? Dó menor, tríade, pé de galinha, meu irmão. Dó, mi, bemol, sol. Mão direita, acorde 5, pela... não mais... Você pode fazer pela segunda inversão? Sim. Pela primeira inversão? Pode ser. Eu ia propor daqui, mas vamos começar então para manter o mesmo cronograma da outra. Vai pela primeira inversão do sol menor. Acorde 5. Terça, quinta, fundamental de sol menor, né? Olha esse acorde. Lembrando que a gente recolhe o dedo aqui, tá? Não é para você fazer isso na sua casa, mas é para você poder ver as teclas aqui, né? Ó. O William tinha falado no outro pó de teclas sobre os dedos também. Fica a teu critério, só não faça muita força aí, tá? Tá sentindo dor, troca o dedo. Mas olha esse acorde, William. Olha aí, ó. Olha esse... Dó menor. É um Dó menor, 7 e 9, né? Isso. E também podemos fazer ele na segunda. Ou na posição fundamental. E podemos blocar. Aquela mesma ideia que foi passada... Exato. No outro. No outro vídeo, né? Pega... Pode fazer... Vamos fazer descendo. Posição fundamental. Segunda inversão descendente. Primeira inversão. Ok? Aí... Ou pode fazer... Perdão. Peguei até uma sétima, perdão. Força do hábito. Pode fazer esse exercício aqui, fica bem bacana. Legal. Agora vamos para o acorde 4 do Dó, que é o Fá menor. Fá menor tríade. E a gente pega o Dó menor na primeira inversão. Terça menor, quinta, fundamental. Mesma coisa. Ah, isso eu já conheço. Será que você já conseguiu aplicar isso aqui nas doze? É, porque vai precisar. Dó menor de novo. Por exemplo. Vamos pegar... Vamos jogar isso aqui em Lá menor, para a gente ver como é que funcionaria. Pega, no caso, o Mi menor. Lá, a quinta de Lá é Mi. Então pega o Mi pela primeira inversão. É. Conhece a música, William? Eu navegarei no oceano. Olha o Mi menor. Joguei o Si menor, né? Sobre o Mi menor. E ali a do... Ré menor. Vou colocar o Lá menor. Adorarei. Ao Deus do meu âmbulo. Aí aqui a dominante a gente não vai falar ainda hoje. De novo. Tá aqui. Pegou. Joga o Mi menor aqui em cima. E lembrando que se você não dominar as inversões, fica mais difícil, né? Interessante. Eu não tinha visto ainda por essa ótica, não. Funciona, né, William? Ficou. Aí se o cara somar isso aqui com aquele outro, vai ficar monstro. Vamos lá, William. Então, vamos esplanar mais isso aí. Menor aqui, então. Deixa eu deixar um pouquinho pra cá. Tranquilo aqui. Ah, é legal. Olha o som. O L-Shores. O 5 sobre 1. Mantendo a mesma régua que nós usamos no maior. Legal. Existem muitos outros. Mas pra ficar mais fácil pra você associar e estudar, vai lindo. Eu tô aqui aprendendo ainda. Eu tô vendo como é que faz. É o 5, então? É, exatamente. Então, pro ré menor, lá menor. Mas você vê que o dedo já vai fácil? Porque você já tem a memória muscular desse acorde, William. Eu navegarei no céu do Espírito. Mi menor, né? Exato. Só coloquei o Mi menor pra galera poder... Pra gente poder treinar. E ali adorarei... Aí aqui... Lá menorzão. Olha, o acorde vem pronto, né? Ó, legal, hein? Ao Deus o meu amor... Aí eu vou jogar um. Aí ele tá pedindo, né? Legal. Tão vendo aí, pessoal? Ó, ó... Então ele pegou o Mi menor, tá? Jogou a partir do Sol, tá? Então, ó... Você tira o Mi daqui e joga pra cá. Beleza? Aí, décimo oitavo aqui. Eu queria falar aqui que eu insisto muito pro pessoal não trabalhar com as mãos separadas, tá? E esse aqui é um exemplo disso, ó... Pra esse poliacorde aqui, ele funcionar bem... Você tá vendo que as mãos, elas estão sempre trabalhando próximas? É lógico que se for... Pega, blá 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 blá... Blocar, como é que é? Fazer o bloco, né? O bloco, né? Vai dar uma separada. Lógico, né? Pra fazer uma graça, né? Mas assim... Vocês estão vendo que... Mesmo assim, a distância... Não é tão grande, tá? Tá, dá até pra fazer uns fraseados aí, se você trabalhar. Mas vocês estão conseguindo visualizar bem, ó... Então, pro Lá menor, tá? E a sonoridade... Bem interessante, né? Tá? Gostei. Isso aqui, pra mim, é novidade. Você já usa, mas talvez desse jeito ainda não tinha usado, né? Muito legal. Vê que é importante frisar, William, que... Se você pegar isso aqui nos 12 tons... Vai ter muito tempo de estudo. Mas, como nós falamos sobre os acordes maiores... Vamos botar aqui pra Lá menor pra ficar mais tranquilo, tá? O que é importante? Você poder fazer esse tipo de exercício, ó... Dedo de acosta vai pra ir pra sétima. Quando você tem isso debaixo dos dedos... Você poderá tocando... Essa música mesmo, né? Eu navegarei... Vou tentar o Ré. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Já usei o próprio acorde Fazendo a frase Legal Pode fazer uma graça Pode treinar assim também Não poderia? O que você acha? Fazer uma introdução Um fundo Olha lá Lá menor Lá menor Lá menor Lá menor Vamos usar os acordes Ação do próprio acorde Eu tenho que pegar a sétima Acorde maior E deixa eu te perguntar Tem mais acordes que dá pra colocar na mão direita? Tem Eu prefiro até falar que a gente pode fazer o seguinte Peguei esse lá menor Tem muita variedade Uma coisa bacana é que a gente pode treinar Eu também invertei esse lá menor Fica aí já uma dica Mas a gente vai falar depois sobre isso Mas fica já uma dica aí Peguei o lá menor aqui Coloquei o imenor, ok? Fica aquela dica Eu posso usar esse acorde 5 Posição fundamental pra você poder visualizar melhor Você pode usar também O próprio acorde 4 Passagem Eita Ó, mi menor, ré menor Vai dar uma quinta aumentada Passagem Ok? Então, isso é assim Pra sujar O quarto grau É bem sujo, tá? Poxa, mas isso fica um pouco pesado Por causa dessa quinta aumentada Vez ou outra Já deixa isso aí entre aços pra você O quinto Tá ok? Esse aqui é de extrema importância Pra você poder treinar também Um acorde Isso a gente falando de tonalidade menor, tá? Tá ok? Um acorde que a gente pode usar Esse vai ser só muito bacana Você pegar Um dó maior Relativo dele Vamos pensar Você pode pensar no sexto grau Relativo Lá menor, dó O acorde terça dele Pronto No mi menor Quem vai ser o acorde terça dele? O sol Ó Então já temos mais um acorde Então pela terça também dá Sim Uma terça com um acorde maior, né? Exato Você pega o acorde Da terça Ah, é um E tem que ser maior Ah, então um som maior É, ó Colocando Ré menor vai dar quem? Se é o acorde terça Fá maior Ok? Então, olha só Eu tô aqui no mi menor Mi menor Já usei até o quarto Dependendo da situação funciona Mas deixa entre aspas Olha que bacana Já tô blocando os dois Ó O que eu posso? Lindo, lindo Botei o quinto Eu tô blocando, ó O quinto O terceiro O quinto O terceiro Menor Si menor Que é o quinto E o terceiro, tá? Vai abrindo aí mais possibilidades, né? Lembrando que o quarto É só Em situações, tá? William, eu tô falando demais aqui Vamos explanar isso aqui, irmão? Eu tô vendo aqui Porque eu tava vendo você tocar aqui, né? Se usou foi Eu coloquei o quarto de passagem Mas vamos focar, então No terceiro Eu já esqueci, gente É o quinto grau É o quinto É o quinto e o terceiro Então o quinto Beleza Menor, né? Agora pensa no terceiro grau dele A gente vai pensar o seguinte Dentro da tríade pega a segunda nota Que tá na sua mão É, que era o dó, né? Exatamente Só que olha que bacana Olha isso aqui Já começou a criar um bloco Isso aqui dá pra fazer Uma gracinha aqui, hein? Aí Por quê? O dó Que é O outro era Terceiro som maior Ah, era som maior Isso Olha, dá pra criar uns groovezinhos já Ah, uns riffzinhos, né? Tá vendo? Legal, hein? Isso aqui vai lá Bacana Pra você criar uns groovezinhos Pra tocar um sol, ó O que que eu tô fazendo aqui? Tô misturando aqui, ó O terceiro Tá Um Quinto, né? Quinto Tá vendo? Aqui, ó Si menor Sol Fica já uma dica Se a pessoa vai fazer O terceiro grau Pela segunda inversão Você vai ter aí O quinto grau Sempre com essa disposição De meton Tá vendo? Já cria um riff Pra você ajudar aí, ó Olha que legal Já fica já uma dica De movimentação Pra você treinar No círculo das quartas Como o William Sempre mencionou Aqui nos vídeos Gostei Dá lá pra fazer isso aqui ainda Pega aquele Aquela tona O primeiro acorde Da música do Thales Que você havia comentado Comigo, William É que lá Tá no tom de Fá sustenido, né? Vamos transpor Vamos lá Vamos pensar A gente vai pegar Não o sétimo ainda A gente vai pegar Aqui era Ou o quinto Ou o terceiro O terceiro vai ser Lá maior aqui Tô pegando esse negócio ainda Meu filho Calma aí Pelo Lá maior Pelo Mi aqui Olha aí, ó Agora A gente pode pensar Lembrando que o quinto É o Dó sustenido Então a gente já tem Aquela disposição, né? Por quê? O Dó sustenido menor Tá aqui, né? Já vai ser lá É até igual você faz Deixa eu mudar Aqui os dedos Aí, tá difícil esse, hein? Mas, ó Já queria um riff Tá aí um acorde bonito Debaixo do dedo Gostei Já acentou uma nota Ficou bom pra caramba Também Pegou Oitavou a terça menor Dá pra usar tranquilo, né? E treinar o bloco Do mesmo jeito, William Estender isso Pro ciclo das quartas Porque Não adianta você pegar Uma informação E tocar só em Dó É a ponto de partida Então O legal Que que é assim Às vezes você vai tirar Uma música também Estava falando isso Esses dias atrás É Falei na No outro vídeo, né? A respeito disso Você Ouve E Você vê lá Fá sustenido E aí você toca Fá sustenido Aqui E não dá o som Já aconteceu? Demais Com você? Demais Aí Eu sei que o baixo É Fá sustenido Mas eu fico brigando Eu sei que é um Fá sustenido menor Mas o meu Fá sustenido menor Não tem o mesmo som da música Muitas vezes é por conta disso Entendeu? Por quê? Porque às vezes O Fá sustenido menor Que o camarada Tá usando na música É aqui Entendeu? É o shape dele, né? É um voice Às vezes é aqui Já aconteceu Esses dias Eu dei um suporte Pra um aluno Ele tava tocando Uma música Acho que dele Soares Agora eu não lembro Era uma versão lá do Porque ele vive E era um arranjo Assim Era uma parada Agora Não sei se eu vou lembrar Não sei se era aqui Era um acorde Assim Eu sei que tinha um quartal No meio Entendeu? Acho que era alguma coisa aqui E aí Ele não tava conseguindo Achar a sonoridade Aí quando eu ouvi Já levou Era uma parada aqui Entendeu? Legal Legal E aí eu falei pra ele Cara A nota da ponta Então muitas vezes A gente tem que trabalhar O ouvido Pra pegar Você pegou a nota da ponta Você sabe que é um No caso é um mi Tá? Eu tava vendo lá um mi Mas e a nota da ponta E às vezes essa nota da ponta Tá em uma inversão Então Pode acontecer Entendeu? Então quanto mais Acordes você conhece Quanto mais aberturas você conhece Ou voicings Isso vai aumentar o seu vocabulário Tá? E aí às vezes você vai ouvir A nota da ponta aqui Você vai matar na hora Entendeu? É tal coisa Tá em tal inversão Tal abertura na mão direita Então Essa é uma dica muito importante Pra você começar A tá sempre observando A ponta do acorde É Porque Um acorde Ele muda totalmente A sonoridade Pela ponta Sabe que Às vezes a gente não se Se preocupa tanto com isso Por isso que Não faz uso do estudo Das inversões Fica a dica Passe do que a gente Tá te passando aqui Nos outros tom Ah Vai dar trabalho É meu Vem que dá trabalho né Gostei Isso já pode ser Vai tocar o acorde menor Já bota esse shape Gostei Vou falar de mais um Pode ser? Sim E vamos criar aqui Um caminho de estudo Eu tinha começado com Dó menor Mas eu acho que Eu comecei errado Dó menor fica mais difícil Pra pensar Lá menor De novo Nós já falamos sobre O quinto E menor Falamos De quarto De passagem Falamos No caso Eu falei pra vocês Da terça Da terça No caso o sol né E agora vamos falar Do sétimo No caso é o sol Perdão É Agora é o sol né É Você falou da terça Era o dó né Tô aqui vacilando Tô dormindo Tô brincando Vamos lá Então eu tenho O mi menor Certo? Eu tenho o sol E agora Eu tenho Eu tenho Eu tenho o mi menor O mi menor Perdão O dó O dó O dó Tem o dó E agora eu tenho o sol Perdão Tô dormindo Então agora eu tenho mais um acorde Eu tenho um acorde de sétima Pega a sétima Bota Um acorde maior Um sol Um sol Polichord Sobre lá Menor Um Mi menor seria quem? O ré Esse é o que soa mais né Mais no sul Vamos ver assim O ré menor Vai ser quem? Vai ser o dó Ó Ok? Aí você pode Voltando pro la menor Até criar um exercício Ou um Um fraseado Se você quiser Mi menor O que eu fiz? Mi menor O quinto O sétimo O terceiro O quinto O sétimo O terceiro De novo Mi Quinto Ré Sétimo Dó Terceiro Mi quinto Na segunda inversão O sétimo Na segunda inversão E o terceiro Na primeira inversão Segunda inversão Olha só A gente vai trabalhando Posso fazer aqui também Por exemplo Posso começar Do ré Posso Mas isso é uma forma Mi Ré Dó Menor Ré Dó Mi Menor Ré Cobri o dó Aqui Então o cara está aqui Por exemplo Olha o bloco a gente cria Você acabou de mencionar Poxa Aquele lá menor Não está suando Você já tem aqui Três Formas diferentes De tocar o lá menor Pelo Pelo quinto Pelo sétimo Funciona Você vai ter que treinar A sonoridade Pelo terceiro Não deu certo Pelo quinto Na segunda inversão Pelo sétimo Ok E pelo terceiro Pô legal hein Alguém vai funcionar Nesse lá menor Lembrando que é importante Você saber quem é Esse Que lá menor que é esse Sétima e nona Que lá menor que é esse Quatro Seis Sete Ou onze né Que lá menor que é esse Três Cinco Sete É importante você saber Quem são as tensões Para você poder canetar Na sua banda Para algum arranjo No ré menor Faça a mesma coisa Você vai pegar lá no caso Si menor É Ó Olha só Por que eu peguei o si E logo o ré Que é o sétimo Quinto Sétimo Terceiro Olha que bonito isso Até o quarto Perdão E mesma coisa Fraseado William Aqui no caso Estou colocando O próprio Mi menor No som Né Ó Ó Agora eu posso trabalhar Por que? Do ré Do sol Do mi menor Do próprio menor Do ré Do sol Do si menor Olha só Não sei Não sei improvisar ainda Quero fazer um fundo Não quero Não quero catar milho Pensa No Quinto No sétimo E no terceiro E fica Ó E sabe arpejar? Ó Legal hein Dá pra usar né William? Tá bom Deixa eu testar esse negócio aí Eita Vamos lá Bem pouquinho mais pra cá Vamos ver Bom Vamos pegar então Mi menor Tá falando rápido William? É muita emoção Vou mostrar pra vocês É muita coisa Quinto Beleza Sétimo Ok Na segunda inversão E Terceira Isso Na posição fundamental Então gente Ó Vamos fazer em Lá menor aqui Tá Quinto de Lá menor é Mi Então vai ser Mi menor É muito acorde na cabeça Muita coisa Mi menor na posição fundamental Vou pegar na fundamental Beleza? Então A gente tem aqui A quinta De Lá menor Vai fazer um acorde menor Beleza? Sétima De Lá menor Você vai fazer um acorde maior Beleza? Terceira Tá? De Lá menor um acorde maior Então a regra ficou Menor sobre o quinto Beleza? Maior sobre a sétima Maior sobre a terça Tá? E aí depois você vai ter que inverter, né? Pra ficar certinho Aqui era Você não falou do Ré Ó Vamos lá Terceira Beleza? O sétimo Que já tá debaixo do dedo É Terceira Deixa eu me ar... Ah, não Aqui é a terceira O sétimo E depois a gente tem A quinta É isso, né? Exato Então, ó Mi menor Beleza? Na mão direita Tudo sobre Lá menor, tá? Mi menor Sol maior E Dó maior Tá? Então, isso aqui você vai ter Um monte de possibilidade aqui, né? Lógico, né? É, tem muitos acordes, hein? Tá vendo? Então, vai dar pra fazer bastante coisa, tá? Eu gosto muito desse acorde aqui, eu sou suspeito Esse é bonito Tá? Mas, ó Você vai ter esse e vai ter esse aqui, ó Tá? Tudo encadeando aqui, lógico, né? Vamos pro Ré menor Tá? Já vai com Dózão lá Pronto, sétima Terceiro Aí tem um agora que é o... O quinto Que é o Lá menor Quinto, né? Que é o Lá menor Tá vendo? Então, lá, ó Vamos lá Vou usar o terceiro primeiro Fá Beleza? O quinto é Lá menor E o sétimo A sétima É o Dó Tá? Então, ficou Tranquilo aqui Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui É Eu acho que a... Eu prefiro a dominante Dá pra galera notar isso aí A dominante vai ficar pra próxima, tá? Tá? Então, aqui, ó Só recapitulando Última vez, tá? Vou pegar sobre o Lá menor De novo, pra finalizar, tá? Então, ó Fez o Lá menor Primeira coisa Você vai jogar um acorde menor Sobre a quinta Beleza? Anotou? Vai inverter ele Pra poder fechar aqui Já era, tá? Depois Sobre a terça, o maior Tá? Vai inverter pra fechar aqui Beleza? E Depois Por último Sobre a sétima Um maior Mas já não precisa inverter, tá? É... Eu tô olhando aqui Pra tela do computador, gente Vocês não vão acreditar O armazenamento Do meu computador lotou Vou ter que encerrar Sem medo Olha só Terrível, né? Bom É... Então, o que que vai acontecer? A gente ia falar Sobre acordes dominantes Não vai dar Porque lotou meu HD Então fica pro próximo Tá? Os acordes dominantes Mas tem muita dica De estudo boa aqui Se você estudar Esses dois materiais Que nós postamos Já vai Ter aí Uma boa sonoridade Aí Nas teclas aí Beleza? Bom Pra finalizar Então queria agradecer Vocês É... Links Do canal Do Lucas Canieri Na descrição Link do meu curso Do curso dele Aí na descrição Tamo junto Valeu galera Venha ser o Nilson Deus abençoe vocês Bons estudos Até o próximo vídeo Gente Tchau 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 Tchau